Fala meus amigos! Começando mais um vídeo aqui no canal Minha Net. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão aí rapaziada? O vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês aí a instalação da internet da Starlink. E eu vou estar mostrando pra vocês todo o passo a passo, como que faz a instalação dessa internet, tá? Todo o conteúdo que vem na caixa, vou estar mostrando tudo pra vocês, tá joia? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal aí pra estar ajudando a gente. Se tiver alguma dúvida também ao decorrer do vídeo aí, deixa aí nos comentários aí, comenta aí que a gente vai estar respondendo todos vocês, tá joia? Bora lá pro vídeo então. Rapaziada, ó, é assim que vem a caixa da internet aí, ó, da Starlink. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó, como que é. Todo o conteúdo que tem dentro dela, ó. Aí, ó, a caixa aí da Starlink. Vou estar abrindo aqui agora e mostrando pra vocês. Ô rapaziada, ó, vamos abrir aqui a caixa, abrindo aqui o like. Vou puxar aqui agora. Aqui, ó. Mostrando pra vocês. Aqui tem um manual, vem, restauração. Ué, não tem nada dentro da caixa. Tem sim, ó. Aqui, cabruta. Vamos lá. Ó, suporte aqui de fixação tripé, em alumínio. Aqui tem um roteador, vou soltar o cabo aqui, roteador mudo aqui, inspirado aí nos carros Vamos ver aqui também, tem a fonte PLI, a fonte PLI, RJ45, alimentação de leva energia, se transmite os dados A tomada bem brasileira também, 3 pinos, cabo de rede convencional também, e o cabo de instalação da Starlink Está conectado aqui nela, mas é um cabo de, sei lá, 20, 30 metros, RJ45 também Vamos tirar aqui agora, para vocês verem, vou colocar isso aqui, agora vai falhar Aqui está a bruta, olha só, toda plana Bem bacana mesmo, vou montar ela aqui agora, para ver o cachorrinho Pronto Cachorando Cachado certinho Lembrando aí que o pedreiro já fez o seu certificação para a gente aqui Agora ela vai ser instalada Vou mostrar para vocês Aí, olha Essa daí é a bruta A Starlink A Elon Musk Vamos fazer a instalação dela aqui agora E mostrar para vocês, então, o que está a passo dessa instalação Valeu É isso aí, rapaziada Bora lá para a instalação agora da internet Olha o detalhe do cabo aqui, da antena É o CAT6 Olha o acabamento desse cabo aqui, da RJ45 Todo blindado, pessoal aí que faz a instalação Está vendo a qualidade do produto Olha o cabão que vem E por incrível que pareça, ela é toda plana E ela tem um aquecimento Para locais que tem neve Para o derretimento da neve A gente vai estar fazendo a ligação dela aqui agora E vamos estar mostrando para vocês aí Como que faz, tudo certinho E vou estar gravando a tela do celular aqui também Quando a gente estiver fazendo as configurações dela E eu vou estar mostrando para vocês Olha, baseado, liguei aqui agora o P.O.E Acendeu aí? Uhum O P.O.E ligou aqui já Liga o roteador aí também Conecta o cabo dele Conecta o cabo aqui do roteador Está tudo ligado aí certinho Vai ter alguns barulhos aí no vídeo Que tem um pessoal trabalhando aí, ó Está em obras aqui A antena foi ligada Ó, rapaziada, ó Vou mostrar para vocês que o P.O.E É bem pesado, ó Parece aqui uma fonte de notebook Mas, ó É o P.O.E Onde transmite dados e energia para a antena Aqui, ó A luzinha está toda acesa Esse daqui É o molde receptor e roteador Bem bacana, bonito Entrando também aqui o local A gente vai fazer a instalação aqui, ó Um local todo aberto Em cima da laje aqui, ó Possivelmente não deve ter obstrução Mas a gente vai estar fazendo aqui A varredura Vou estar mostrando para vocês agora O aplicativo aí na tela do celular Valeu? Ó, ela se movimentando sozinha Vamos estar fazendo a configuração aqui Agora dela Mostrar para vocês aqui no aplicativo Vamos verificar agora Se tem obstrução aqui, ó Encontrar um local Vamos ver agora O local já faz a instalação Estão virando aqui Vamos virar aqui para ver Esperar ele fazer a varredura 99% varredura Terminou Vamos visualizar o resultado agora Se tem obstrução aqui no local Vamos ver o local não Terminar aqui 78% Está processando Ó, está dizendo que aqui é um bom lugar para estar link Visão clara Não tem nenhuma obstrução Agora a gente vai estar fazendo aqui A instalação da antena Ligar ela E daqui a pouco a gente já começa a fazer a configuração dela Iniciar a configuração Próximo A minha configuração de Wi-Fi Essa daí é uma rede que ele já tem da Hangs Net Agora vamos achar o sinal aí da Starlink Para fazer a conexão Espera agora um minutinho Vai achar já Lembrando que esse daí é da Hangs Net Está escrito claro ali Que é o roteador que eles estão utilizando Apareceu aqui Starlink Apareceu ali agora As configurações Starlink Vamos fazer a conexão Com Wi-Fi Está conectando Entra na rede agora Agora a gente vai criar o nome e a senha para o Wi-Fi Vamos criar aqui Vamos colocar o Starlink mesmo Starlink Vamos criar uma senha aqui Uma senha aqui de 1 a 0 Vou tentar essa tela aqui Vamos criar aqui Agora a gente vai entrar de novo Baixar a rede Wi-Fi aqui Vamos fazer a conexão dela para terminar Esperar ele achar aqui A rede Olha lá Starlink Já achou Vamos colocar a senha padrão que a gente criou Lembrando aí pessoal O vídeo aí Ficar uns barulhos aí Que tem o pessoal trabalhando aqui do lado Vamos ter a conexão do Wi-Fi Conectado sem internet Agora ele vai fazer a busca do satélite Agora ele vai fazer a busca aqui Isso demora algum tempo Ele está inicializando aqui a busca Mas é isso aí Vamos esperar aqui agora Até ele fazer a conexão Valeu Já fizemos a configuração ali no aplicativo Agora ela está fazendo a busca aqui Localizando aí o satélite Os equipamentos aqui O cabo Estão todos aqui O desenrodeador aqui Lembrou bastante aquele Cybertruck Da Elon Musk lá Bem bacana aí Starlink Vamos agora esperar aqui Que ela demora um pouco para achar Na hora que ela voltar A gente vai dando sequência aqui na instalação E eu vou mostrando para vocês Lá na tela do celular Na hora que ela fizer a conexão Tá jóia? Aí a gente vai fazendo o speed test aí E vai mostrar para vocês A velocidade da internet Bom baseado Agora diz que está online aqui já Mostrando para vocês Deixa eu ver se está gravando aqui a tela Ó Está online Vamos ver agora aqui Se a gente consegue ver a velocidade Que ela vai bater Vamos fazer um teste Olha lá em megas Está conversando ali Entra o celular 32 37 59 megas Está subindo Lembrando que acabou de ligar Esse aqui é o teste do aplicativo deles próprio Starlink Velocidade 41 de latência Estamos testando aqui Ela encontrou ali a posição Está batendo 93 megas Agora Encontrou a posição Colocar as duas telas para vocês Verem aí Da antena na posição Mas está batendo pouco Pelos vídeos que a gente andou vendo E pesquisando Ela estava batendo muito mais Mas vamos testando aqui para ver Deixa eu achar o speed test Vamos ver se vai bater aqui Encontrando Olha lá Encontrou o SpaceX Starlink Vamos fazer um teste de velocidade Aqui agora no speed test Pessoal está ansioso para ver 40 50 60 80 100 114 120 Não vai bater os 200 Não vai bater os 200 132 megas 133 Deu 30 de ping O upload está Na base aí Quase 30 megas também Vamos fazer outro teste Depois desse Bateu 134 megas aqui Primeiro teste Vamos fazer outro agora Lembrando que a antena já está na posição ali Está indo Vamos lá 120 130 140 150 160 170 Quase 180 megas O upload também melhorou um pouco Bom A posição aqui da antena É essa Agora a gente vai estar fazendo a finalização da instalação Fixação ali do trepé E eu vou estar mostrando para vocês aqui No celular aqui Na gravação Galera A antena está conectada Mostrei para vocês aí na tela do celular O speed test que a gente fez Bateu aí 130 150 megas Já achou a posição do satélite Todo equipamento está aqui A gente está em fase de teste ainda Agora a gente vai estar fazendo a fixação desse suporte aqui Como eu disse para vocês É bem fácil Ele só encaixa aqui a antena ali no tripé Agora a gente vai estar fazendo a fixação com os parafusos aqui nessa base de concreto E a antena vai ficar aqui mesmo Deu certo Funcionou E é isso aí Não se esqueça Se inscreve no canal aí Se tiver alguma dúvida Deixa nos comentários aí Comenta também aí Qual estado você está assistindo aí Qual local aí Que você está assistindo aí Do Brasil ou do mundo aí Comenta para a gente saber aí Valeu Vê no canal aí Nossa primeira instalação aí Do Starlink Espero que eu saiba Aqui na minha região também A primeira instalação Do Starlink Que eu estou fazendo Que eu acho que ninguém mais fez E é isso aí Tamo junto Se você gostou Já deixa seu like Se inscreve no canal Para ajudar a gente Valeu Forte abraço aí rapaziada Vamos amigos Antena instalada Fixada aqui Com o parafuso Passamos o cabo dela Dentro desse cano Para proteger Já está entrando Na casa do cliente E a anteninha aqui Da Starlink Já está instalada Fixada certinho ali Aí ó Ela já está na posição Que ela estava conectada Desliguei ela Para fazer a instalação Mas já está finalizado aqui Bom Finalizado lá A anteninha lá A Space X lá Em cima Na casa Recebendo o sinal Lá conectada Está finalizado O cabo da antena Está descendo aqui Isso aqui é a fonte Nós deixamos Provisoriamente Na casa do cliente Que está em obras Os equipamentos Dentro da caixa Aqui ó Aí ficou aqui Debaixo da cama Aqui O pessoal está em obras Aqui Então a gente deixou Ele funcionando Mas aí de baixo Valeu E bom rapaziada O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Para ajudar a gente Valeu Nossa instalação é da Starlink Tamo junto Valeu Obrigado aí Por assistir o vídeo até aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau